Eita Ninguém não vê não Gente, recomenda você se inscrever aqui no canal do Rubinho Ricardo Criança aqui no YouTube É o barulho da chuva Ninguém não vê aí copo não Ninguém não vê Ninguém não vê Bom dia povo de mão longa para aí Bem comigo você se inscrever aqui no canal O Rubinho Ricardo Criança adulta E aí 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 E aí